Fala galera, ligado no canal do Super Lutas, Laerte Viana na área, hoje tendo a honra de receber aqui do lado, já estão vendo, Bruno Machado, também conhecido como Bruno Caveira, que agora dia 14 de maio vai enfrentar a lenda Anderson Silva numa luta de boxe direto de Abu Dhabi. Brunão, antes de tudo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, prazer é todo meu, cara, tá falando com você aqui. Brunão, pra galera que tá te conhecendo agora, que vai procurar saber um pouco mais sobre você, primeiro, rapidinho aqui, antes da gente falar sobre essa luta, você mora aí em Abu Dhabi, né? Eu queria saber desde quando você tá aí, você também é um campeão de um grande evento de MMA local, queria que você se apresentasse pro público, por favor. Bom, meu nome é Bruno Machado, né, como você mesmo disse, a galera me conhece como Caveira, luto MMA profissional desde os meus 19 anos de idade, né? Estou morando aqui em Abu Dhabi já faz oito anos. Tempinho bom. Tempinho bom. É, fui campeão aqui do evento local Way Wars, né? Atualmente o maior evento do Oriente Médio, né? Grande evento, né? É, ganhei meu centrão em cima do ex-UFC, Mike Santiago, né? Mike Santiago fez uma luta no Contendency, ele entrou no UFC, dentro do UFC ele fez três lutas e minha última luta, minha última luta depois de ganhar o centrão foi contra o outro ex-UFC, Michael Lebo, o francês. Michael Lebo, se eu não me engano, enfrentou o Serginho Moraes no UFC. Enfrentou o Serginho Moraes, isso aí. E agora tá com esse desafio aí de, né, fazer essa, essa, esse boxe com o Spider. Quero falar sobre isso, Bruno, porque antes de falar sobre a luta em si, você já lutou boxe profissionalmente antes na sua carreira? Profissionalmente não, já lutei amador. Faz tempo, é recente? Eu lutei amador em 2000 e... 2016, se eu não me engano, aqui nos Emirados. Relativamente recente, né? Fazem aí. É. Há poucos anos. Eu te pergunto isso justamente porque você falou sobre a sua carreira no MMA, consolidada, aí você é uma atração local. Pra quem acompanha o MMA, não só o UFC, o público mais hardcore, a gente pode dizer assim, né, que acompanha mais de perto, certamente já ouviu falar bastante de você. Queria saber como é que surgiu essa oportunidade de enfrentar o Anderson justamente nas regras do boxe, já que você tá sendo ativo no MMA. É... Eu não sei exatamente o... o critério, né, da escolha. É... Alguém do evento contactou a gente e fez esse convite pra luta, né? Provavelmente deve ser porque eu sou campeão daqui do evento e seria melhor botar alguém que mora aqui também, né, pra poder... pra poder fazer essa luta. Eu acho que esse que foi o critério, mas exatamente o que foi, eu não sei te falar. Você é uma atração local, né? Isso de repente pesa também, né? Sim, sim. Você... você citou sobre o Anderson, que surgiu a oportunidade. Vocês possuem uma relação, né, Bruno? Até nas redes sociais a gente pode notar que vocês se seguem, possuem fotos juntos ali, já treinaram juntos na Team Nogueira no Rio de Janeiro. Como é que surgiu esse contato entre vocês? É... Como você... como você disse aí, né, eu treinei muito tempo na Tim Nogueira, eu comecei treinando na Tim Nogueira, se eu não me engano em 2012 2012 não 2009, 2008 2009, eu comecei treinando na Tim Nogueira eu fiquei muito tempo treinando lá com os irmãos Nogueira com o Rodrigo e com o Angério e nesse tempo lá eu conheci o Anderson e a gente treinou junto um bom tempo também vocês tem alguma relação ainda, vocês se falam como é que funciona? Sim, a gente se comunica às vezes, ele comenta minhas coisas eu comento as coisas dele, a gente tem uma boa relação vocês chegaram a conversar depois que a luta foi anunciada ou antes quando de repente ofereceram, um mandou aquele whatsapp, uma mensagem pro outro é, então, a gente a gente chegou a se falar a respeito da luta e eu não posso falar muito, mas o que eu posso deixar claro aqui pra vocês é que vocês vão se surpreender entendeu? vai ser uma luta muito boa apesar de ser exibição vai ser uma luta muito boa vocês podem esperar o máximo nosso ali em cima do rim tanto da minha parte quanto da dele você falou dessa questão de exibição a regra vai poder valer nocaute? então eu ainda não não tive uma reunião com eles pra saber exatamente se vai valer ou não entendeu? a única coisa que eu sei até agora que vão ser oito rounds de dois minutos sim oito rounds de dois minutos cada né? dezesseis no total você citou que você chegou a falar com o Anderson é claro que se não puder falar não tem problema algum mas o teor da conversa você poderia falar o que vocês conversaram em off? mas o teor da conversa foi que a gente falou vamos dar um show vamos dar o nosso melhor lá em cima eu sei que a gente que a gente tem essa amizade mas lá em cima é outra coisa entendeu? vai ser um lance profissional tanto da minha parte quanto da parte dele a gente entende muito bem isso entendeu? e a gente vai subir lá pra dar o show e quando acabar a gente vai continuar amigo pra você é uma sensação diferente Bruno é claro que ainda tá cedo o contrato o anúncio saiu recente a luta é no dia 14 de maio mas já bate aquela aquela ansiedade boa alguma expectativa diferente por estar enfrentando um cara com o nome do Anderson Silva? com certeza né cara porque eu eu busco muita inspiração do Anderson o Anderson me inspira muito né o jeito que ele o jeito que ele luta a forma com que ele dá soco a forma com que ele chuta a forma ele me inspira muito se você se você ver alguns lances da minha luta tem muita coisa que eu tento até imitar ele eu tento fazer igual ele faz entendeu? o cara que me inspira muito cara pra mim é um prazer poder ter essa oportunidade de subir lá e sentir na pele o que é lutar com o Anderson né? oportunidade que realmente acho que muita gente gostaria de ter e você tá tendo sobre a luta em si você já parou pra pensar já deu tempo de deitar a cabeça no travesseiro imaginar no exercício de imaginação você consegue pensar como é que você imagina essa luta transcorrendo? cara pra te falar a verdade depois que fechou a luta eu fiquei dois dias sem dormir não conseguia dormir pensando nisso cara assim é uma é uma assim eu tô com uma expectativa muito boa entendeu? eu tô treinando muito pra isso né? eu trouxe trouxe agora do Brasil pra ficar aqui comigo o Eduardo Pachui e o Gabriel Braga pra poder me ajudar lá da Tropa Thai tá Tropa Thai sim filho do Diego Braga sim casca grossa lutou agora no LFA lutou no LFA isso aí eles estão aqui comigo estão inclusive até aqui em casa tô me ajudando também pra treinar né? porque também depois dessa luta do Anderson eu tenho que defender meu cinturão em junho no Air Wars na verdade eu tava mais treinando focado em defender o cinturão e essa luta com o Anderson surgiu na minha vida né? eu já tava já tava já tava treinando muito né? inclusive tô treinando muito ainda e é isso cara tô com uma expectativa muito grande assim pra dormir tá um pouco ruim vai ficar vai ficar melhor né? mas vai ser muito legal cara vai ser muito legal de fato uma experiência que pode mudar a tua carreira e é exatamente isso que eu queria saber o que você espera que de repente possa mudar depois de você enfrentar o Anderson independente de resultado eu digo pela visibilidade a fama as atenções os holofotes vão voltar pro seu nome também o que você espera que mude na sua vida daqui pra frente? cara pra te falar a verdade eu não eu não parei pra pensar se assim se depois da luta eu vou ser famoso ou vou ser isso ou vou ser aquilo mas a coisa que eu tô buscando depois dessa luta é ganhar muito conhecimento entendeu? é ganhar é crescer mentalmente entendeu? isso é a prioridade pra mim entendeu? ser melhor como pessoa eu acho que essa luta vai me ensinar muita coisa de repente que eu tô precisando aprender entendeu? e claro automaticamente isso aí vai vir o pessoal vai me conhecer mais a oportunidade vai acontecer como aconteceu essa isso aí é coisa do futuro a gente só tem que esperar mas o mais importante é eu quero o crescimento pessoal entendeu? eu quero o crescimento pessoal eu quero evoluir alguma coisa com essa luta você citou um dado muito interessante que já tá com luta marcada pra defender o cinturão mesmo após a luta do Anderson em junho se eu não me engano no final de junho já pensando lá na frente Bruno planos no MMA você acha que de repente essa luta contra o Anderson pode trazer uma visibilidade eu não digo nem em questão de credibilidade que a credibilidade você já constrói aí na sua carreira de MMA os números do cinturão as conquistas falam por si só mas a visibilidade pode te credenciar de repente ser um trampolim pra poder assinar com o UFC por exemplo que eu vi recentemente que você falou que era um objetivo seu não sei se ainda é então era um objetivo mas depois pra falar a verdade depois que eu lutei com o Mikael Lebo isso não é mais meu objetivo porque quando eu lutei com o Mikael Lebo o Dano White estava no evento entendeu se você se você assistia a minha luta contra o Mikael Lebo a luta foi a luta foi pra decisão era era pra ser uma luta de cinco rounds o Mikael apareceu na pesagem três quilos e meio acima né e depois de uma hora quando a gente chegou chamou ele de novo pra pesar ele estava com sete quilos e meio acima e eu ainda estava com meus setenta e dois quilos recuperando setenta e três entendeu e mesmo assim eu falei não a gente vai lutar porque eu sabia que o Dano White ele estava no outro dia no evento e se você ver a luta cara eu mesmo com essa desvantagem de ter pesado menos eu estava muito mais preparado do que ele eu fiz ele parecer um iniciante tá entendendo tanto chute que eu dei na perna dele a forma que eu lutei com ele a forma com que eu brinquei com ele aquilo ali foi uma brincadeira entendeu e depois que terminou a luta não aconteceu dele me dar o contrato entendeu eu entendo que ele gosta de nocaute disso daquilo mas ele não entendeu a circunstância toda que estava por trás do negócio entendeu ele não sabe que o cara chegou tantos quilos acima ele não sabe que depois de uma hora o cara já estava com setenta e tantos quilos e ainda estava com meus setenta e dois entendeu ele não sabe dessas desvantagens todas e chegou lá ele tipo cagou e andou para a luta vamos supor assim o português claro né ele cagou e andou para a luta eu não sei também porque isso foi na mesma época que o Cabib estava ele estava conversando com o Cabib para voltar para o evento e o Cabib estava lá não sei se ele foi para o evento só para conversar com o Cabib entendeu a atenção dele estava mais voltada para isso isso aí foi em janeiro do ano passado isso aí janeiro do ano passado e depois disso cara eu eu não não tenho mais essa intenção na minha cabeça de UFC eu tenho eu quero continuar lutando MMA entendeu e eu vou te falar que se eu consigo alguma coisa ou no PFL ou no Belator ou no ONU FC eu também vou ficar muito feliz porque os eventos não estão deixando nada de desejar ultimamente a gente só escuta a reclamação da galera que entra no UFC então eu tirei isso da minha cabeça eu não estou mais iludido com isso até o próprio evento que eu luto mesmo cara não deixa nada de desejar em relação a pagamento em relação a visibilidade nada né então não é mais meu objetivo o bolo cresceu né cara o mercado está muito aquecido e é bom para todo mundo todo mundo sai ganhando hoje em dia não tem mais aquela aquela loucura de eu preciso estar no UFC há vida fora do UFC e há vida muito boa inclusive muito boa muito boa você citou essa questão do peso Bruno até esqueci de comentar isso contigo você luta com o peso leve e bate 70 quilos na balança o Anderson era era peso médio 84 e essa luta é com 88 quilos sim para você no dia da pesagem quanto que você pesa em off e essa desvantagem física porque vai acabar existindo a desvantagem de tamanho o Anderson é um cara que em off pesa seus 90 e poucos quilos você pesa quanto antes agora está magrinho antes agora está magrinho está mais fininho ele está se mantendo mais baixinho no peso como é que é para você essa questão da desvantagem física que vai ter entre os dois cara a gente tem que ver por dois aspectos entre aspas eu tenho essa desvantagem física mas imagina você fazer uma exibição de boxe com uma pessoa 10 anos que tem 10 anos a menos que você mais leve um pouquinho mais leve e se movimentando muito na sua frente está entendendo? tem a desvantagem porque vamos supor o soco dele pode ser mais forte que o meu a força da pancada mas eu tenho a vantagem de estar mais rápido movimentando mais entendeu? então tem dois aspectos depende de onde você vê e eu também não sou tão leve você está entendendo? quanto você fica em off mais ou menos? aí a gente pô isso aí é segredo aí você não pode revelar o plano não mas em off falando assim a verdade se eu comer muito 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 eu fico com 86 quilos entendi eu fico com 86 quilos show de bola vai ser menor do que muita gente está pensando inclusive eu eu achei realmente que a diferença fosse maior mas você falando por esse lado realmente há um outro contraponto interessante só para a gente terminar aqui Bruno queria te agradecer o espaço agradecer o tempo está na correria aí brigadão pelo papo e só para você deixar um recado final o que podem esperar de Bruno Caveira dia 14 de maio contra Anderson Silva vamos lá galera dia 14 de maio vou estar subindo no ringue contra a lenda o Anderson eu sempre falo para todo mundo no Brasil a gente tem muitos ídolos a gente tem o Pelé a gente tinha o Ayrton Senna tem no futebol vários Ronaldinho e no MMA ele é o nosso ídolo Anderson Silva e o que eu posso deixar bem claro para vocês aqui é que a gente vai fazer uma exibição muito boa muito boa vocês podem esperar o nosso máximo lá em cima entendeu não vai ter nada mamãezado o negócio vai pegar mesmo entendeu e no final de tudo a gente vai continuar sendo amigo a gente vai continuar nos falando e é isso vocês podem esperar o melhor de nós dois tchau 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 tchau